Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu venho apresentar o trabalho intitulado A Importância dos Aspectos Psicossociais e da Urgente Implementação da Ergonomia Cognitiva na Prevenção de Doenças Ocupacionais, na área temática de Neuroergonomia e Saúde Mental, apresentado por Márcia Verena Firmino de Paulo. Ainda como autores temos Luzias Moreira Paixão Júnior e Marisabel Firmino de Paulo. A motivação para a escolha do tema Ergonomia Cognitiva baseia-se na pouca atenção das organizações para o cuidado e preservação da saúde mental dos seus colaboradores nos ambientes de trabalho. As políticas de saúde e segurança do trabalhador precisam apresentar o seu foco também na saúde mental do trabalhador, seja na gestão corporativa ou nas áreas operacionais. O objetivo desse trabalho foi identificar por meio de publicações acadêmicas o número de estudos realizados com a temática Ergonomia Cognitiva, aspectos psicossociais e saúde mental combinado com segurança do trabalho e doença ocupacional, contendo propostas ou soluções de melhorias, visão da promoção de saúde e prevenção de doenças. Como metodologia, foi abordada aqui a revisão sistemática de literatura do tipo qualiquante, com base em artigos e periódicos acadêmicos localizados na base de dados do Google Acadêmico no período entre 2019 e 2021. A busca por estudos ligados à temática Ergonomia Cognitiva durante o período citado sinalizou um total de 458 pesquisas, tendo o maior número em 2020, com 176 pesquisas, isso demarcando o ano de início da pandemia da Covid. Em relação aos aspectos psicossociais, foram encontrados pouquíssimos estudos e em relação à saúde mental, a gente pôde observar que os estudos ainda estão em desenvolvimento e crescimento. A enfermagem e psicologia foram os cursos ou a área de formação dos pesquisadores autores com o maior destaque nos artigos encontrados. Isso demarca a consideração, o entendimento dessas disciplinas como pilar para o entendimento dos fatores, do surgimento dos fatores que estão intrinsecamente associados aos adoecimentos. Algumas considerações são pontuadas neste trabalho, como o desenvolvimento de ações para reconhecimento e valorização. É preciso caminhar um pouco mais, fazer muitas ações para que a Ergonomia Cognitiva seja reconhecida e seja efetivamente valorizada. O outro ponto foi sobre a inexistência de menção significativa na legislação, mais especificamente na NR1 e na NR17. São normas regulamentadoras que apresentam pouco ou pouco destaque para a questão da importância da Ergonomia na prevenção de doenças, no que tange à saúde mental dos trabalhadores. E o terceiro e último ponto sobre a questão da inserção de profissionais com formação em psicologia e especialização em psicologia do trabalho. Esses profissionais podem ser bastante relevantes nos sésmites e nas equipes de gestão de saúde e segurança do trabalhador, nas organizações, como já são alguns no apoio de gestão de pessoas para a questão da intervenção e da promoção de qualidade de vida desses trabalhadores. Venho aqui agradecer a atenção de vocês e a oportunidade em poder destacar esse trabalho de bastante relevância no Congresso Brasileiro de Ergonomia. Obrigada e até mais!